Oi pessoal, aqui é a Maria da Família Zaca. Hoje eu vou fazer uma torta de abobrinha. E agora vamos aos ingredientes que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, dois tomates picados, pimentão amarelo picado, cebola e alho picadinho, três ovos. Vou usar fermento, farinha com fermento já. Tá? Quem não tiver farinha com fermento, pega a farinha e acrescenta uma colher de fermento na receita, tá bom? Vou usar também farinha de rosca pra untar a forma. Sal a gosto. Tá? Agora eu vou picar um pimentão e abobrinha pra vocês verem como que é, tá bom? Pimentão. Primeiro vocês vão cortar em tirinhas assim, ó. Fininhas. Pode ser bem fininho, tá gente? Pra ficar mais... Viu pessoal? Procure usar pimentão, amarelo ou vermelho. Porque o verde tem um sabor muito acentuado e aí vai mascarar o sabor aqui de toda a receita, tá certo? Aqui, viu como tá picado? Que é o vermelho, o amarelo já mostrei. E abobrinha, ó. Já ralei um pouco. E é nesse ralador aqui, ó. Tá? Aí é só isso aqui, ó. E rala em tudo. Eu tô usando nessa receita duas abobrinhas. Aí quem quiser fazer mais, lógico, vai acrescentando todo... Aumentando todos os ingredientes, né? Tá gente? Pronto. Cuidado pra não cortar a mão. Tá aqui já. Prontinho. Ó, agora nessa abobrinha aqui, vocês coloquem tomate. Isso vai misturar tudo, gente. Cebola ou alho. Coloca o pimentão. Cebola ou alho? Cebola e alho. Coloquei junto já. Aqui o pimentão. Coloquem. Agora eu vou falar os ingredientes pra fazer essa massa. Que vai, que eu não falei. Vai, ó. Meio... Meio copo de óleo. Tá? Uma xícara e meia de leite. Vou pegar uma colher, gente. Espera um pouquinho. O creme de leite. Vai uma caixinha de creme de leite, tá? Você pega lá pra mim, Bê? Vou colocar três ovos. Inteiros. E uma caixinha de creme de leite. Mistura tudo. Agora vamos colocar a farinha de trigo. Aproximadamente 12 colheres, mas não se coloca de uma vez, vamos colocando aos poucos. Talvez vá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, até formar uma... Vocês vão ver a consistência dela, tá? Acho que eu vou precisar de ajuda. Você pode vir aqui me ajudar, minha? O que é que eu vou fazer? Vai derramando? Vai derramando aqui. Um... Dois... Tem três... Quatro, cinco. Espera um pouquinho. Pode ir colocando. Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze. Vamos ver se vai precisar de mais. Mais um pouquinho. Essa abobrinha aqui soltou muita água. Ah, tá bom. Agora deu bom. Prontinho. Então, vamos pegar a forma. Pegar uma forma. Vocês coloquem um pouco de azeite. Já ligou o forno, minha? Vou ligar. Mais ou menos uns 180, 190, tá bom. Aproximadamente meia hora, tá, gente? Agora pega a farinha de rosca. Agora pega a farinha de rosca. Pronto. Vamos despejar isso aqui. Você despeja aí? Ai, pode deixar. Opa. Agora que tá tudo na forma, pegue um queijo ralado parmesão e espalhe nessa massa. Pode pôr bastante? Tem problema, tá? Pode dar até uma... Espalhada assim. Prontinho, gente. Agora é só pôr no forno e vocês dêem uma olhada com 20 minutos pra ver se tá bom. Prontinho. Agora é só esperar. Pronto, pessoal. Precisou ficar 40 minutos no forno. Então vai depender do forno de vocês aí, tá? E tem uma coisa que eu fiz de diferente dessa vez. Da outra vez eu costumo misturar o queijo parmesão ralado junto, tudo na massa. Tá? E eu achei particularmente que fica mais gostoso quando você mistura antes. Então fica uma dica aí. Eu tentei fazer diferente pra ver se ficava crocante em cima. Mas eu achei mais saborosa ela com a massa misturada. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.